Durante vários meses, o site Carteiro Poeta está à procura do melhor passista show do Estado do Espírito Santo, o Godô sambista, que desfila na escola de samba independente de Boa Vista, reside, vamos dizer, na cozinha da escola, no bairro Boa Vista, Itacoari, Alto Laje, por aqui ele manda e após vários encontros e desencontros, graças a Deus, conseguimos fazer a entrevista com o Godô. Godô, fala um pouco de você fora do carnaval, fora da sua atividade, o que você faz, o que você gosta de fazer? Fora das minhas atividades, sou eletricista e hoje trabalho na Secretaria de Cultura da cidade de Cariacica, uma oportunidade que a gestão atual me deu, estou abraçando, estou gostando muito, estou trabalhando com eventos culturais, aquilo que me satisfaz, que eu gosto, amo muito, estarei até quando for necessário, quando precisar de mim, eu estou aí. Essa administração atual que Godô se refere é do prefeito Juninho. Perfeitamente. É o prefeito que teve o maior percentual de votos da eleição passada, em 2012, o prefeito mais votado do Brasil, proporcionalmente o tamanho do município e o número de eleitores. Então, Juninho foi o prefeito mais votado do Brasil. Você é coordenador de uma área específica da Secretaria de Cultura do município de Cariacica. Fala um pouco do seu trabalho dentro da Secretaria e dentro dessa área. Então, coordenar todos os eventos, seja ele na área de dança, na área de capoeira, vamos dizer, de... enfim, todos os eventos que tem dentro da cidade, nós estamos, assim, procurando a dar uma alimentação para que o evento tome uma iniciativa e início, meio e fim, né? Que dê tudo certo e, graças a Deus, tudo tem acontecido da melhor forma possível. Estamos atendendo dentro das condições da cidade, né? A cidade tem uma arrecadação per capita bem pequena, mas estamos, assim, da melhor forma trabalhando. Estamos satisfeitos, está bacana, a classe artística está feliz e precisamos fazer muito mais. A gente entende, o prefeito entende. Nós estamos aí, trabalhando e tenho certeza que a cada ano vem crescendo, vem melhorando, vai melhorar muito mais ainda. Então, recentemente, agora no mês de maio, né? Maio, foi realizado aqui em um bairro aqui do município de Cariacico, bairro de Roda d'Água, o Carnaval de Roda d'Água. E você teve uma participação ativa muito grande, você ajudou a coordenar. Fala um pouco para os ouvintes e aquelas pessoas que leem e veem o site Carteira Poeta, como é que se dá essa ação cultural, esse folclore cultural do município de Cariacico? Bom, o Carnaval de Congo é um carnaval de uma grande popularidade dentro do nosso município e até no Brasil, né? O filme agora foi premiado. É de Cariacica, o Congo tem evoluído muito. Então, o povo da área de Roda d'Água, principalmente, que não tem deixado essa cultura morrer. Pelo contrário, estão criando as crianças trabalhando, os mestres de Congo ensinando as crianças a desenvolver para tomar atitude, tomar frente. É o que está acontecendo. Eles estão trabalhando e as crianças estão vindo e o Congo está crescendo. Carnaval de Congo, agora, que foi tomado, assim, à frente pela Associação das Bandas de Congo, mestre Semir, que é o presidente das Bandas de Congo, tomou à frente, juntamente com toda a sua equipe e a Secretaria de Cultura veio dar aquele apoio logístico, onde nós trabalhamos apresentando as máscaras de Congo, os mascarados, toda aquela festa que a população vai para ver lá dentro do Carnaval de Congo. É tudo isso aí, como fomos realizando junto as bandas de Congo, a Secretaria de Cultura, mas as bandas de Congo, nosso secretário de Cultura, Carlos Délio, dando um apoio 100% em cima dos trabalhos que foram realizados. E o Carnaval de Congo foi, mais uma vez, um sucesso. Aproveito para parabenizar toda a equipe do Carnaval de Congo, toda a equipe da banda de Congo, de Roda d'Água, todas aquelas bandas que por ali existem, muitas. vezes, você tem, você sabe informar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos leitores, quantas bandas de Congo existem no município de Cariacica, porque o município da Serra é um município muito rico em aspecto cultural, em banda de Congo. Vila Velha já só tem poucas ali para o lado de Barra de Jucu, entendeu? E Cariacica, tem quantas bandas de Congo que você sabe informar? Mais ou menos? Não precisa ser uma quantidade exata? São mais de 10 bandas de Congo dentro de Cariacica, principalmente naquela área de Roda d'Água. Cariacica, então elas vêm fazendo um trabalho excelente, todas essas bandas vêm se preparando cada dia, apresentando o grande Carnaval de Congo, parabéns aí a toda a equipe e nós estamos aí para dar todo esse apoio, sempre que precisar nós vamos estar junto das bandas de Congo, não só na época do Carnaval de Congo, mas durante todo o ano, nós estamos aí, agora mesmo vai acontecer a ação global, dentro da ação global nós vamos estar com a Barraca da Cultura e ali nós vamos estar apresentando como se constrói uma máscara, como se pinta uma máscara de Congo, vamos falar sobre a história do Congo, vamos ter o João Bananeira vivo, o João Bananeira com toda a sua roupagem e não só ele, aquela estátua parada, mas sim um ser humano que vai estar se movimentando dentro daquela festa toda ali em volta da Barraca da Cultura, então quem estiver lá vai ver como funciona, como que é o Congo, ele vai crescendo, como que ele vai se movimentando, desde o mascarado ali até as fabricações de máscaras de Congo, os instrumentos da banda de Congo, das bandas de Congo, vamos estar lá, bandas de Congo também participando, então vai ser muito bacana. O Godô, como é que se dá esse carnaval das bandas de Congo lá em Roda da Água, como as bandas tocam junto, é individual, porque na festa de São Benedito na Serra, varia mais ou menos de 12 a 16 bandas do Congo, e há um encontro de bandas, a puxada do mastro e uma banda, uma atrás da outra, cantando os seus ritos de fé, como é que se dá aqui o carnaval de banda de Congo de Roda da Água? Eu estou falando a parte cênica. Aqui acontece primeiro uma missa, Nossa Senhora da Penha, e dali a gente sai para o local de evento, que é um campo reservado, e lá são vários pontos onde as bandas se reúnem, então ela não tem aquele concurso de bandas de Congo, não tem um concurso de sambas de Congo. O que acontece lá, todas elas tocam ao mesmo tempo, em locais separados, você tem uma certa distância, então aqui onde você está, sua banda está tocando, outra lá também está tocando, então o povo é uma população muito grande, e elas vão se movimentando entre as bandas. As bandas estão paradas e o povo se movimentando pelas bandas, entre as bandas. E depois que já tem um bom tempo dessa forma, as bandas começam a se movimentar, elas começam a girar em torno do povo. Aí é o povo que fica parado e as bandas ficam movimentando em volta da população. E ali a gente se diverte todo mundo junto, a banda fazendo o seu espetáculo, a sua congada, os seus mestres tomando a frente, os buzineiros, os instrumentistas, vão todos eles se divertindo, a gente se diverte junto também, porque é muito lindo aquela forma de trabalhar o Carnaval de Congo, o que eles fazem, aquela cultura, tudo é maravilhoso, aquilo vem da alma deles, isso transmite para a gente, para todos nós que estamos ali presentes, né? Então é maravilhoso, é tudo de bom mesmo, o Carnaval de Congo, perfeito. Confesso para você que há muitos anos passados, bate uma vontade imensa de vir conhecer o Carnaval de Congo de Roda da Água. Mas com a sua fala, a sua explanação, se Deus me der vida e saúde, eu e o site estaremos presentes. Será um prazer imenso. Segura um pouquinho que nós já vamos voltar. O Godô, agora vamos entrar na sua arte, a arte de ser, na minha opinião, eu acredito que também, se for fazer uma enquete entre 10 pessoas e for feita a seguinte pergunta, qual é o melhor passista, show do Estado do Espírito Santo, eu com certeza, você tem inimigo, Godô? Graças a Deus, não. Então, se você não tem inimigo, entre 10 entrevistados vão falar que é você. Pô, legal. Como é que começou a sua vida, como passista, como sambista, como você começou, entrou na sua vida, o Carnaval de escola de samba? É muito interessante, cara. Eu era roqueiro, você acredita? Eu era roqueiro, na minha juventude, na coisa toda, até os meus 18, 19, 20 anos, ainda segurei essa parte de rock. Inclusive, eu fui ao primeiro Rock in Rio Festival, que foi em 1985, onde lá até concedia-se uma entrevista pela Rede Globo de televisão, que até hoje, eu tenho até e-mails da Rede Globo me convidando para fazer uma entrevista, porque eles estavam comemorando os 25 anos do Rock in Rio Festival. Muito, muito bacana. E, só um momento, só um momento. Você falou em Rock in Rio, você está sabendo que a banda, eu não sou muito enxergado a rock não, mas eu sempre gostei dela, de ouvir o som dela. O Led Zepp, estão se informando novamente para fazer, lançar um novo CD e fazer uma turnê mundial? Pois é, eu vi também falar, eu vi os comentários e estou torcendo para que isso aconteça, porque foi uma banda explosiva, né? Não sei como que eles estão hoje, mas eu acredito que tem um repertório bem bacana, mesmo que eles trazem um repertório antigo, mas que eles são, assim, profissionais que, com certeza, o povo vai ficar feliz, vai ficar feliz. Eu acho legal, acho bacana. Mas, vamos botar a função, porque nossa conversa é mais interessante. Como é que começou a sua maravilhosa carreira dentro do Carnaval? Fala aí. Então, rapaz, eu já via, assim, mesmo gostando do Rock, eu via os ensaios da Escola Samba Boa Vista, aqui da minha vizinha, né? Que eu morava no bairro Expedito e, dali, a gente ia para a Boa Vista, que ensaiava na rua. Os ensaios eram no meio da rua. Então, a gente ia lá para ver e a gente ficava observando as pessoas dançando, né? Os instrumentistas lá, tocando, né? E eu achava muito bacana, muito interessante. Comecei a frequentar aqueles ensaios, comecei a frequentar, até que eu fui no primeiro dia de desfile, né? Inclusive, quando eu desfilei, cheguei a desfilar em Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia. A gente desfilou na Gerardo Monteiro. Então, era aquele desfile de bloco, né? Carnaval, ele falou, pô, foi crescendo. E eu começava a dançar no estilo, comecei a ver ele sambar. Falei, pô, quero ver como é que é esse aí também, que eu tinha o rock no pé, né? Por que eu não posso ter um samba no pé? Vendo ali o pessoal dançar, comecei a olhar, observar e também fazer os movimentos. E aí, comecei a gostar mesmo. Então, foi interessante. Eu fiz os primeiros passos, o pessoal começou a olhar, achou que fica bacana. Pô, você dança, hein? Você samba legal, hein? E aí, eu comecei a tomar gosto pela coisa. É que comecei a fazer parte da escola, fazendo parte, desfilando pelas alas, né? Da escola. E o pessoal me convidava pra ir pra frente, porque via os meus movimentos interessantíssimos, assim, diferenciados. Começaram a me chamar pra frente, cara. Você tem talento aí pra samba, cara. Vem pra cá. E aí, o samba começou a me chamar, né? O rock, eu fui, eu fui. O samba, eu fui. E eles me chamaram pra dentro do samba. Eles me convidaram pra conhecer melhor o samba. Eu comecei a ir, comecei a frequentar, comecei a sambar, comecei a gostar e me apaixonar pelo samba, né? Quantos anos faz isso? Que você começou, que você se apaixonou pelo samba? Ó, a paixão veio assim, eu tinha meus 24 anos já, dentro da escola, frequentava a escola, mas não tinha. Quando eu terei 24 anos, eu já tava dentro do samba. Aí, a partir dali, eu já fazia parte da escola de samba, já era um sambista da escola, já dançava pela escola. Comecei com 24 anos dentro da escola de samba. Então, são, eu tô com 50 anos, são 26 anos de Boa Vista, graças a Deus, muita alegria. Tô muito feliz pela evolução da nossa escola, das pessoas que passaram pela nossa escola, que tem uma história bacana. E eu achei, assim, super interessante. Falei, pô, eu também quero fazer história. Quero fazer essa história junto com a Independente de Boa Vista. E hoje, graças a Deus, as pessoas têm falado pra mim que a minha presença dentro da escola é importante, que vê a Boa Vista, vê Godô, vê Boa Vista. Não consegue ver a Boa Vista sem Godô. Então, eu acho, assim, super bacana essa fala, super legal. As pessoas curtem de montão, né? A minha página do Facebook, ela é super movimentada. Tudo que eu coloco, as pessoas curtem, compartilham, comentam. Quero aproveitar esse momento também pra agradecer cada um de você que curte, que compartilha, que comenta a minha página. Muito obrigado mesmo. Samba tá no coração, não tá só de emoção. Então, emoção e coração, tanto a Boa Vista, quanto o samba em geral. O samba faz parte da minha vida através da Independente de Boa Vista. Você é feliz na Boa Vista? Sou muito feliz, sou muito feliz. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, inclusive nas mudanças, quando acontece dentro da escola, né? É a troca de presidente, é troca de rainha, é troca de mestre bateria, é troca de coordenador de passista, é troca de coordenador de baiana, de aulas e mais aulas. E a gente, às vezes, passa por algumas dificuldades. Mas, todas as escolas acontece isso. E a gente tem que superar, tem que ir pra frente, tem que garantir que a escola de samba é a escola de samba, nós somos a escola de samba. Então, tem que lutar pra que ela permaneça fazendo sucesso e fazendo show, não para nós que estamos dentro da escola, mas para a população que vão pra avenida, que vão pra arquibancada, ver um espetáculo. Então, a escola de samba, ela tem que ir pra avenida pra fazer um espetáculo, né? Aí, se vier o título, maravilha, vamos comemorar o título. Mas, pensar primeiramente na população que está lá, em casa também, os telespectadores, pra poder assistir, vão lá pra ver o espetáculo. Nós vamos lá pra fazer o espetáculo. O título será muito bem-vindo se vier, com certeza. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Vou te fazer várias, mas é. Você citou a função ou o cargo dentro da Boa Vista de coordenador. Mas, você que tem que se adaptar ao trabalho do coordenador dentro da Boa Vista, ou o coordenador que tem que se adaptar ao seu? Não, é nós que temos que se adaptar ao coordenador, né? Porque se ele é um coordenador, ele vai coordenar. Então, se ele for escolhido, ele tem capacidade pra coordenar. Então, o que nós podemos fazer é colaborar. Se a gente achar que tem alguma coisa que não está bacana, a gente apresentar propostas que sejam mais interessantes do que aquilo que ele está apresentando. Não pra discutir, criar problemas, mas para dar uma solução pra aquela ala que estamos falando. Dentro da minha, por exemplo, que eu sou passista, então, dentro da minha ala, eu tenho que olhar pro meu coordenador, ver o que ele está fazendo e ajudar ele a fazer aquilo que ele quer. Se tiver alguma coisa que a gente possa colaborar, se tiver alguma coisa que não está bacana, a gente vai dar também. Deixa eu te fazer uma colocação. Sim, sim. Eu tenho certeza que você sabe disso, mas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, nessa entrevista, talvez a maioria não saiba. A Portela tem um exímio passista, o Valci Pelé, junto com a exímia passista, a Fran Nils. O Pelé, o Valci Pelé, hoje, ele foi galgado também a ser um, fazer parte da comissão de harmonia da Portela. E o Valci Pelé, por ser, dentro do Brasil, do Carnaval Brasileiro, o passista mais, vamos dizer assim, mais capacitado, ele era o coordenador da ala de passista da Portela, da Grande Portela, do qual o site tem a honra de divulgar aqui no Estado do Espírito Santo. Aí eu me pergunto e te pergunto, nunca surgiu dentro da Boa Vista uma proposta para você ser o coordenador da ala, não? Já sim. Inclusive, o presidente atual, o Emerson Schumbrega, me fez o convite para estar coordenando o grupo de passista, pelo menos um ano atrás, né? Onde passou um, passou outro, e surgiu meu nome e ele me convidou para ser coordenador de passista. E na hora foi um susto, porque eu não pensei em ser coordenador, né? Eu gosto de estar no show, gosto de fazer o show, gosto de estar levando alegria para as pessoas, né? E como coordenador, normalmente você fica por trás dos bastidores, né? Eu não gosto de ficar por trás dos bastidores, gosto de ficar na frente da população, levar alegria para a população. Então, essa foi a questão de eu não aceitar ser o coordenador de passista. Agora, você como passista, como o melhor passista do Estado do Espírito Santo, saber que atrás de você tem um coordenador que não sabe de nada, aí também fica ruim, não fica? Ficaria se isso acontecesse, mas isso não acontece dentro da nossa escola, porque as pessoas que têm passado como coordenador dentro da nossa escola, ou já foi passista, né? Na maioria das vezes já foi passista, são pessoas que entendem de carnaval, que conhecem essa área, entendeu? Às vezes não tem, o que falta é diálogo com as pessoas, o que falta é coordenar, é aquele espírito de coordenador, né? Então, às vezes as pessoas maltratam uma outra pessoa, não sabe falar, não tem aquela habilidade de ter uma conversa bacana com as pessoas, e acabar até, de repente, até ofendendo, assim, com o tipo de coberta. Talvez não seja nem a intenção, mas nem todo mundo gosta de ouvir aquilo que não quer, né? Então, eu, por exemplo, tenho coisas que, se não me agradar, eu vou chamar e vou dizer que eu gostei daquilo, que eu acho que a ideia não estava legal, que poderíamos... Também eu tenho que apresentar ideias diferentes e ideias bacanas também. Não adianta eu reclamar de uma coisa que não acho que vai funcionar, né? Então, se eu acredito que a ideia é boa, vamos para cima dela. Se eu achar que não está legal, né? Vamos tentar da forma que ele está, mas vamos dar a nossa ideia, o que a gente acha que fica melhor, entendeu? Você tem liberdade, dentro da escola de Samborista, de criar a sua dança, a sua coreografia e mostrar nos ensaios de quadra, de rua, de Sambor do povo, no dia do desfile, ou você tem que cumprir as regras, as determinações que o coordenador ou coordenador te impõe? Adiel, muito interessante a sua pergunta. Bacana. É porque, na verdade, assim, a gente tem liberdade enquanto ensaios de quadra. Isso nós temos liberdade, eu tenho liberdade, o presidente me deu essa liberdade de eu colocar dentro da quadra um grupo que eu criei, por exemplo, paralelo ali à escola de samba, é grupo samba de malandro, onde a gente faz as nossas brincadeiras, faz a recepção dentro da quadra. Isso tem chamado bastante atenção das pessoas que chegam lá, dizer que a escola é uma escola acolhedora, exatamente porque nós temos esse grupo que faz esse acolhimento das pessoas que chegam lá. E dali, quando o pessoal já chegou, a gente vai para dentro fazer as brincadeiras, chamar para sambar com a gente, interagir com a população. Eles gostam, as meninas, os meninos, crianças, adultos, idosos, então todos eles gostam de interagir com a gente. E essa brincadeira de malandragem, de brincar, isso é bacana, e eu gosto de sempre estar colocando uma coisa diferente dentro da quadra para estar alegrando as pessoas. Quando chega lá no dia do desfile, quando você vai se aproximando do desfile, aí já começa a tomar um outro rumo. As pessoas que são de coordenação já começam a ter um outro perfil. Infelizmente, já começam a... Tengessar. É, agora é do jeito deles, já não é do nosso jeito. Nós vamos lá para o desfile, agora está valendo, agora é a Vera, aí eles colocam conforme o enredo, não é de qualquer jeito que você vai para a avenida. Então, é de acordo com o enredo. Não é errado também colocar da forma que eles querem, né? É dentro do enredo. Então, a gente ensaia uma coreografia e vamos para a avenida para fazer aquilo que eles colocaram para que a gente possa estar fazendo, né? Então, muitas vezes a gente é direcionado, como a gente é passista show, a gente é direcionado para um local de mais visibilidade, ou para um carro, ou para uma divisão de ala, né? Vamos te dar uma condição melhor para que você possa estar, já que você é um passista show, então, em contrapartida, todo ano você trabalha ali se entregando no dia a dia, né? Então, a gente tem olhado para que a gente possa ter um lugar especial. Nem sempre acontece como a gente deseja, mas a gente procura fazer o melhor para a escola e também para o público que está ali para assistir, né? É... Você me permite discordar um pouco da sua fala? Boa tarde. Eu, para mim, é burrice. É burrice. É falta de inteligência, de um coordenador, de um diretor de harmonia, que é o responsável pela escola na avenida, no dia do desfile do presidente, podar, engessar, talento nato, que vem sambando ou fazendo, vamos dizer assim, malabarismo da dança como você faz no carnaval. Entendeu? Porque ninguém... Eu tenho uma opinião, o problema é o seguinte, o cara é um exímio jogador de futebol. Você vai falar assim, o técnico vai chegar para ele, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, meu parceiro. Você faz aquilo que você sabe fazer e parte para cima. O importante é a vitória. Então, é uma opinião minha, mas você é boa vista, você quer o melhor para a escola e talvez você, se adequando naquilo que o coordenador queira, você acha que você está fazendo o melhor para a escola. Mas, para o público que está ali, que vão ali, pô, eu quero ver o Godô Sambista fazer uma apresentação dele. Deixa eu entrar em uma coisa aqui, antes que encerre esse bloco da nossa fala. Como é que você vê a ala de paciência dentro das nossas escolas de samba, dentro do carnaval caprichado? Você até me desculpa, porque eu vou voltar de atrás um pouquinho. Pois não. Quando eles me colocam, vou falar de mim, né? Me colocam em qualquer lugar dentro de uma ala de paciência, no outro dia, depois do desfile, inúmeras pessoas falam assim, Godô, não te vi. Você estava onde? Você estava onde? Por onde o diretor da ala me colocou? Aonde me colocaram? Então, não é da forma que eu quero, infelizmente, é da forma que eles querem. A minha vontade é sair na divisão de ala, porque é ali onde eu consigo mostrar tudo aquilo que eu ensaiei durante o ano todo. Você se prepara durante o ano todo para ficar escondido? Não. Quero o ano todo trabalhar para no dia apresentar aquilo que eu ensaiei. Então, as pessoas cobram. As pessoas cobram. Então, se elas cobram, eu tenho que dar uma resposta. E a minha resposta é essa do jeito que eu falei. Estou aonde me colocaram. Então, não era aquilo que eu queria, mas é o que o diretor de ala escolheu. Então, isso prova que o meu pensamento, a minha fala, é quando eu digo que, quando eu disse que diretor de harmonia, coordenador de ala não pode podar o artista, nem engessar, você concorda. De certa forma, você tem razão, né? De tudo que eu te falei aí, de certa forma, você tem a sua razão. Então, Godô, vou voltar aqui alguns minutinhos com a nossa conversa, ver o lado de Don Godô como um showman do carnaval, da música popular brasileira, da música popular capixá. Só um momento. Beleza? Beleza?